Olá, você está começando nessa segunda-feira, dia treze de fevereiro de dois mil e doze, o programa Cidade Esportes. Pra você que acompanha em Jacareí, pra você também que nos acompanha em São José dos Campos, e pra você também que acompanha por todo o Brasil, por todo o globo através da internet. Hoje nós não temos convidado no Cidade Esportes, porque nós explorarmos mais as participações das equipes de Jacareí e de São José nas competições, mas aqui nos nossos estúdios, a presença dele e do nosso comentarista Antônio Marques. Antônio Marques, aquela entrevista com Nogueira rendeu, viu, e tem direito de resposta, viu, Marques? Grande abraço. Um abraço pra você, Luiz Carlos, um abraço pra amigos da TV Cidade de Jacareí, realmente o Nogueira. É uma pessoa boa de ser entrevistada, que tem pessoa que a gente vai entrevistar, a gente vai conversar, a pessoa fica meio amarrada, ele não. Ele solta, não tá nem aí. Fala o que tem que falar e expressa muito bem. Parabéns pra ele, a entrevista dele causou aí bastante polêmica, é bom, hein, quando a entrevista é bastante polêmica, a gente vê que a pessoa falou bastante e disse o que tinha que dizer mesmo. O Nogueira, gente boa. É verdade. Inclusive, pra você telespectador que está nos acompanhando, o secretário de Esportes e Lazer da Prefeitura de Jacareí, o Hernani Barreto, ele vai estar aqui, viu, Marques, no próximo programa Cidade de Esportes, pra dar o posicionamento dele com relação às categorias de base. Porque, Marques, o jornalismo se faz desse jeito. A TV, ela não tem uma tendência, não. A Liga resolveu se pronunciar, ela tinha as categorias de base na mão, a Prefeitura propôs o novo trabalho, agora o telespectador vai saber quem é que estava certo. Ou se não saber quem é que estava certo, vai ter as duas versões, porque o jornalismo funciona assim. É, o jornalismo tem que ouvir as duas partes. As duas partes vão ser ouvidas, a primeira parte já foi ouvida, que é o Nogueira, agora vamos tentar aí ouvir a segunda parte. Vai ter que fazer a defesa dele. Mas tudo bem, geralmente, no esporte tem que ter polêmica. Tendo polêmica, o esporte, o programa, principalmente o programa, vai ter bastante de audiência. E um detalhe importante, Marques, sessão abraços, tem alguém mandar um abraço especial por aí ou não? Porque, vamos começar o Cidade Esporte hoje, já que nós não temos entrevistado por aqui, as pessoas nos cobram, né? Inclusive, pessoas que, inclusive, nós não sabemos o nome. Oh, tô te vendo na TV, cidade. Isso acontece, Marques, aqui em Jacarei, interessante. Acontece muito, acontece muito. Tem muitas pessoas que a gente encontra na rua, chega, puxa vida, eu vi você na televisão, eu ouvi a sua voz na televisão, corri e vi lá e era você que tava falando realmente, eu conheci até a voz da gente. Você vê que é legal, que significa que tá tendo audiência, tão gostando do programa e a gente fica bastante contente aí, porque tem muita gente que passa, a gente nem conhece, mas fala que tá assistindo o programa, tá ouvindo o programa, alguém liga a televisão, fica lá no quarto, lá ouvindo sua voz. Aquela é o Marques que tá falando, aquela é o Luiz Carlos que tá falando, e significa audiência do programa. Eu quero abraçar aqui ao Chagas Júnior, né, que tem nos acompanhado, professor Alberto Simões, que esteve por aqui, fez o lançamento do seu livro, interessante, queremos abraçar eu plenamente, que tem nos acompanhado, o Márcio Salles também, que... Márcio Salles também. Márcio Salles. Agora, do lado da educação, nós também que lecionamos na rede pública e também lecionamos em São José dos Campos, eu quero abraçar, sempre abraçando aí, a Tia Rô, né, que é a coordenadora lá da escola Silvio Seco, o seu marido, que também tem nos acompanhado, o seu Wilson, geógrafo, juntamente com os seus filhos, dois filhos que não têm perdido cidades esportes. Paulo Augusto Ribeiro, Marques conhece, Santista, meu irmão que também acompanha, o José Alberto Ribeiro, Havaninha Leite, Soares Ribeiro, também lá em São José dos Campos, estão ligados. Pois não, Marques? Jornalista bastante polêmico, que tem São José dos Campos também, assiste a gente, é o Lano Brito, hein, o Lano Brito é bastante polêmico, mas é uma pessoa muito legal. Exatamente, o famoso Landufo, né? É, o Landufo, Landufo, eu não gosto de se chamar de Landufo não, é Lano Brito. É verdade. Marques, nós começamos pelo Jacaré ou pelo São José? Olha, o São José tá, tem bastante polêmica no São José, hein? É verdade, inclusive Antônio Marques era espectador, o torcedor que acompanhou até agora as quatro primeiras ou cinco primeiras participação no São José no Campeonato Paulista Série A2. Marques, o primeiro jogo do São José foi fora de casa, empatou com a Ferroviária lá em Alaraquara. E assim é um bom resultado. É, zero a zero. Mas esse jogo, na verdade, o São José não jogou nada. Foi um time que o Edson só escalou com aquilo que ele tinha, com os jogadores que praticamente, na minha impressão, a impressão é que deu, é que esse time não treinou para disputar o Campeonato Paulista Série A2. Então, lá, poderia já ter levado uma lavada da Ferroviária de Alaraquara. Depois do São José, ele empatou também em casa, último jogo do São José em casa, perdeu para São Carlense pelo placar de um gol a zero. E sem contar que a torcida mancha azul não está satisfeita. O Edson só não está mais no São José. O Olival Júnior chegou, assumiu o time do São José e me parece que já foi mandado embora também. O Robertinho da Padaria, que é o presidente do São José, está dizendo que precisa do apoio do prefeito de São José, das autoridades, não tem dinheiro e o São José hoje, na classificação geral do Campeonato Paulista da Série A2, é o penúltimo colocado com apenas três pontos. Marques, é uma situação catastrófica para uma equipe como a Águia, não? Olha, tem um detalhe, quando foi contratado o Edson só, eu mesmo, particularmente, já sabia que não ia dar certo, porque já passou pelo São José, passou como jogador no São José, passou como técnico, não deu certo. Já pensei, isso aí não vai muito longe, não. E realmente aconteceu. Agora, não sei se foi confirmada ainda a dispensa do novo técnico do São José, mas ele só dirigiu uma partida e já vai ser mandado embora. Eu ouvi uma notícia dizendo que já tinha convite, um contrato já assinado com o Criciúma. Não sei se ele acertou o Criciúma. Então, a gente já deixou o São José, pelo menos não tem a confirmação ainda, mas uma partida, o técnico já vai dizer o que ele é, não tem jeito, não dá para apresentar o trabalho dele em uma partida. Mas eu acho que a diretoria do São José, Antônio Marques, ela se precipitou. Pelos jogos que eu acompanhei. Que trazia do João Só. É, o Edson Só. Mas o Edson Só também, pelo material humano que ele tinha para disputar essa competição até agora, por exemplo, você tem um supervisor de futebol que contrata os jogadores e entrega esses jogadores para o técnico. O Edson Só, quando chegou no São José... Em dezembro, hein? É, em dezembro. Só que o supervisor de futebol do São José já tinha feito boa parte das contratações. Então, o treinador, ele não teve a opção de indicar quase que as peças principais do time. Para o torcedor de São José, que acompanhou a Águia no Campeonato Paulista da Série A2 até agora, partidas disputadas dentro de casa, esse é o pior time. Por exemplo, vamos começar. O melhor do time do São José está no gol, que é o Carlão. Santo Carlão. Vamos ler. É, se tem o São Marcos, o torcedor do São José, pode louvar pela camisa número um da Águia. Contra a Ferroviária da Aquara, o Carlão fez o possível e o impossível. Contra a equipe do São Carlense, que o São José perdeu pelo placar de gol a zero, a mesma coisa. O São José pegou outras duas equipes que eu não me lembro agora, mas só tem goleiro. Agora, eu vejo o seguinte, o Edson só, pelo menos em duas partidas, na primeira contra a Ferroviária é ruim, na segunda o time mais ou menos e no terceiro jogo no Martins Pereira, não contra o São Carlos, na última quarta-feira que aconteceu. Eu não cheguei, mas foi o pior. Foi o que a crônica de São José dizia. Você troca o padeiro, usando uma metáfora, mas a massa permanece. Mesma coisa. Então, agora, você pode trazer o Vanderlei Luxemburgo para o São José, que não vai resolver. O que que falta para o São José técnico? Não. O que falta, na minha opinião, para o São José é jogador. A única coisa que a gente sente no São José é que o time é fraco demais, é time muito ruim, time do São José, tirando aí o Carlão, Carlão, já conheço o Carlão de longas datas, é um grande goleiro. Agora, quando tem a contratação, quando vai montar o time, Luiz Carlos, eu acho que tem que ser o seguinte, o diretor que contrata, o diretor lá que contrata, tem que chamar o técnico, ó, tem esse jogador para ser contratado. Esse jogador vem, serve para você? Não serve. Então, descarta ele. Agora, o diretor vai lá e contrata dez jogadores, daí vai e joga na mão do técnico. O que que o técnico vai pensar? Puxa vida, mas eu não pedi ninguém de que tá aí. Como é que eu vou montar o time? Você viu São Paulo, tem um exemplo pelo São Paulo. É verdade. São Paulo não tava ruim o ano passado? O Leão chegou lá e falou, quero esse, esse e esse. Não tá aí, montando um time bom. Então, pra mim, o técnico tem que ser consultado quem que vai vir pro time. Não adianta eu chegar lá e fazer, eu vou jogar lá no São José. O técnico não me conhece, então não adianta lá, tem que ser, trabalhar em conjunto, os dois tem que trabalhar junto. Ó, eu quero esse jogador, dá pra trazer esse jogador? Não, eu tenho esse, mas esse eu não conheço, pra mim não serve. Tem que ser assim, tem que, pra poder montar um time bom. Você viu o time São José? É uma baba, é uma baba, porque pra não ganhar nenhum jogo. Max, ó, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ao, as nossas mensagens ao apoio cultural e o seu Cidade Esportes volta já já. Um abraço.